E meus amigos, nossa, meu cotovelo, é o ombro, é o ombro, esse aqui é o cotovelo. E meus amigos, mano, hoje começando mais um vídeo pra vocês, aqui, mano, no canal do Vá da Rorte, é o seguinte, rapaziada, hoje a gente vai destruir o cofre, mano, do meu amigo Renato Garcia, velho, que tem um tênis aqui, mas tão raro, mas tão raro, que eu vou destruir ele. Na maldade? Na maldade, porque eu tô na maldade com o Renato, ele cria guerra, agora vai ter guerra, mano, ele colocou o tênis dentro de um copo, mano, de verdade mesmo, vamos descer isso aqui? Ah, leva uma reta que eu vou levar um copo, mano, esse copo aqui, eu vou destruir ele nesse vídeo, rapaziada, nem que eu tenha que explodir ele. Ah, esse cara, nossa vontade de dar uma marretadinha na minha cabeça, eu acho que ele tá ali embaixo, tá? Isto, descendo, pra abrir o cofrinho, isto, esse é meu jeitinho. Isto, isto. Você vai jogar da onde? Vai jogar da onde? É, vamos, mas da onde? Da piscina lá, igual o que ele jogou? Ele jogou lá da piscina. Ah, mas será? Eu acho que é ali em cima. Isso não vai jogar da agência? Na agência? É, jogar lá nas pedras. Ah, mas você vai jogar de cima e você quer que pegue na onde? No céu? Não, Zé, vai pegar na madeira. Ah, tá. Ai, 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 ai. Tá aqui? Tá aqui? Tá aqui? Tá aqui? É que eu vou cortar uma cara. Filho da puta. Eu achei que todos você ia jogar num lugar, tá ligado? Você já jogou no... Você jogou no show mesmo. Filho da puta. Filho da puta. Ah, casque. Ah, joga lá de cima, viu? Lá de cima? É, tudo mesmo. Eu tô querendo atacar. Olha, sabe onde eu vou atacar? Dali de cima. Já sei, de cima do container. Não, dali eu estou aqui em cima. Não, mas vai cair na grama. A grama é tão macia, parece. Não, não, não. Na rua, não. Ah, tá. Não, não. Nossa, mas tá até uma tacada, hein? É porque eu tenho que subir no container. Ah, eu tenho. Não tem? Bem conversadinho. Eu vou subir? Eu acho que em cima do container, né? Vamos lá. Melhor, né? Melhor. Em cima do container? Em cima do container. É jatando. O container. Ah! Uh! Na verdade, eu tinha pensado, tipo, você lá em cima e jogar de lá. Não, não, não. Não era pra jogar no container. Ah! Era, tipo, você lá em cima e jogava pra jogar no container. Mano, vamos pegar a escada, vamos subir em cima do container, eu vou tacar aquele cofre. Nossa, eu ia tentar dar uma marretada nele, né? Dá uma marretadinha, então. Mano, ela vai destruir esse cofre hoje. Ah! Não quebra? Deixa eu dar uma dessas, vai. Vamos. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai na tranquinha, vai na tranquinha. Vai. É agora, é agora. É agora, é agora, vai abrir. É agora, é agora, vai abrir. Quase abrir. Quase. Tá, pega. Ai. Ah! 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 É agora. É agora. Vai abrir. Ah! Ah, não abriu não? Abriu, moço. Ah, disse que tinha aberto. É isso aí. Vai, um. Vou dar bem no meio da tranca, hein? É agora. Esse é o momento. É bem na marretada ou na tacada? Acho que é assim, abre. É bem na tranquinha, acho que abre. Bem no meio, né? Vai. 3, 2, 1, é agora. Bem na tranca? É, bem aí. No da direita. Ah, mais uma. Ah, outra. Quebrou. Quebrou? Mas ficou enroscado, certeza. Ah, e quebrou também. Você tem que bater de dentro pra fora. Como? Não dá, né, cara? Ah, vai ter que jogar ele mesmo. Mano, o tênis que tinha aí dentro deve estar tudo amassado. Ai, ai. Ai, amassou o tênis. O tênis deve ter ido pra aqui. Não dá nem enterrar o meu tênis, já era. Mano, eu tenho um pano pra dentro, ó. Eu tenho um pano pra não abrir sem... Eu tenho um pano, cara. Mas tem que enfiar um negócio aqui, ó. E torcer pra lá, tá ligado? Mano, mas é um copo. Porque não tem como mais abrir pra dentro. O tênis vai travando, tá ligado? Se tiver mais uma dentro, eu acho que ele abre tudo. Ó, ó, ó. Já sei. Dá bem aqui, ó. Na trinca. Na trinca? Vai. Pra mim, cê quer bater um pouquinho? Será que você gosta? Agora mais. Ai, abri. Nossa, né? Eu arrombou a trinca, eu falei, ó. Abriu. Eu quero ver que cê tirou a trinca daí. Cê amassou o copo? Porra. Cê é burro, hein? Caramba, mano. Cê quer abrir facinho. Nossa, o bagulho tem tipo um... Pôrinho, ó. Rapaziada, né? Vai acabar com esse cofre. Deixa eu dar uma batida aqui, ó. Pra quebrar é comigo mesmo. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Cê tá cansado, pô. Não, eu quero... Eu quero... Olha a raiva contando esse negócio. Colar aqui é uma figurinha que eu achei. Isso, bate bem na cara dele. Nossa, bateu no chão. Ai, vai abrir. Abrir. Agora abriu. Agora abriu. Agora foi. Não, agora não saiu, não. Sai. Ah, moleque! Abri! Foi, batulha. Vai abrir. O cara vai amassar o hamster. Se foda! Ai, espera. O cara, o cara... O que é isso? O que é isso? Nossa, o que era isso que tava... O que é que tem o relógio? Tem que entender isso, né? Tênis do cara. Tênis do cara, vai. Nossa! O tênis raro foi pra... Quando ele ver esse vídeo, ele vai ver que eu bagacei o tênis dele. Ai, mano. Olha isso. Tá fechado? Cadê? Tá na lateral, lá de cara. Olha isso, rapaziada. Olha. Abrimos, mano. Eu ia matar uma guerra com esse tênis aqui. Vou botar fogo nele. Olha, vou acabar com esse tênis. Mano, ele é Jordan original, ó. Ele nunca usou. Tá ligado dessa história, né, Coronado? Eu tô ligado. Mano, todos os meus inscritos estão ligados nessa história. Mano, ele pegou meu tênis e acabou com ele, mano. Novinho. E aí guardou o outro no cofre. E agora eu vou acabar com o tênis dele, ó. Um par de Jordan novinho, rapaziada. Abri ele e eu quero ver, mano. O que que não é pra fazer com ele agora? Faz um rio. Juro. Faz um rio. Faz um rio. Mano, vamos ver o que tá aqui dentro? Nossa, ele tá mesmo. Nossa, de verdade. Deixa eu ver aí. Nem quebrou? Nem tá quebrado. Poxa, deixa eu ver. Ele nem quebrou. Nossa, é pesado. É dos originais mesmo. Ele quer ganhar com essa pancada, mano. E o bom é porque... Fecha aí, deixa eu ver o que foi. A caixinha chega a maçã também com as pancadas. Pô, é original, mano. Fecha no meu braço aí pra eu ver uma coisa. Aí, ó. Agora só fecha isso. Aí, ó. Ah, nervoso. Mano, tô cansado, hein, rapaziada. Ó o copo que destruí. Tem mais alguma coisa aí, não? Tem um pano vermelho aqui que é do fundo do copo ou do copo? É, vamos ver se não é uma coisa que tem um negócio com o dedo, gente. Mas vai ter que tirar só a peça. Olha aqui, vamos lá. Que isso? Um papel? Corrinho. O que é que é esse forro? Esse forro vermelho? Nada, pra proteger o tênis, pra não amassar, né? É, pode ser que sumir. Entendi. Mano, abri o copo, rapaziada. Você tá doido. Mano. Caralho, empinou a caixinha. Pois é, a vida chega a tapão. Nossa, mano. Quer dar uma batidinha nesse copo? É tão legal. Bom, rapaziadinha, é o seguinte, mano. É, tirei a thumb aqui do vídeo. O Gui chegou aqui agora. O que? O que? Eu ia ter dado container agora. Você ia ver o container? É que eu pensei aqui, eu pensei, ué, quer ter alguém? Não. Não, já tamo, nós já tamo. Mano, olha só o relógio. Mano, eu acho que é, porque tava dentro dessa caixinha. É muito pesado pra caralho. Não, que isso? Não, mas quem mais tu tem aí? Sério? Lógico que não. Isso aqui é um Jordan original. É de dois mil reais. Dois mil reais. Eu sei. Mano, olha isso aqui, Gui. Olha o que eu vou fazer. Nossa. Nossa. Vai no relógio. Vai no relógio. Não, relógio, não. Relógio, 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 relógio. Nossa, eu logo aqui com dó, velho. Mano, mas de verdade, mano. Você tá ligado? Mas você tá ligado? Você arrumou treta com o chique, que é incrível, né? Ele que arrumou treta comigo. Ô, Léo. Ele arrumou treta comigo. Ô, Léo. A última vez que na M.X chegou o Renato, ele jogou nossos dois carros dali de cima. Eu vou jogar ele dali de cima, dá pra saber se... E o Conara falou pra botar fogo no tênis. Tô com você, tô com você. Se ele drolar o cênis, eu drolar o nele. O Renato tem de topar, mano. E eu gravo e posto no meu canal. Isso. Nervoso. Nervoso, mano. Não, nervoso. Não, ó. Eu vou lá conhecer, rapaziada. Pode ser um barretar na cabeça do Gui. Vamos dar uma ré no carro, no sapato dele? Uma ré? É. Vai, vai, vai. Vou dar ré, vou dar ré. Dá uma rézinha, dá uma rézinha. Pega o outro, pega o outro. Rapaziadinha. Mano, olha isso. Vai, só ir pra trás. Só ir pra trás. Ah! Deu? Mais um pouco. Aí. Aí, segura. Segura um pouquinho aí, cara. Só pra dar aquela... Aquela apressadinha. Não, amassadinha. Agora vai pra frente, João. Agora vai pra trás. Agora vai pra frente. Pô. Mas ganha eu. Rapaziada. Isso aqui é pro Renato não acabar mais com meus tênis, mano. Olha, eu juro. Juro pra você. Agora é o seguinte. Eu vou deixando esse vídeo por aqui, rapaziada. Porque, mano, deixe nos comentários o que eu posso fazer com esse tênis. Eu posso enterrar em qualquer lugar desse quintal. Eu posso enterrar ele, tá ligado? Pro Renato procurar. Eu posso, mano, pegar uma faca quente e furar aqui, ó. Só pra... Só pra... Só pra... Legal também que você vai ver, você congelar o tênis dele. Congelar também. Ah, mas é congelar não vai ser tanta graça, porque ele vai se congelar e vai coisar. Eu não tô parando de pensar em trolagem, tá ligado? O Coronado também, ele falou... Ó, primeiro você falou pra botar força. É. Depois você falou pra me congelar. Congelar. Dá pra cortar no meio, picar ele inteiro. Mano, eu ainda tenho a ideia de, tipo, pegar um terreno aqui em casa, capar, mano, enterrar e deixar o Renato procurando, tá ligado? Vem aí. Eu quero contar muito pra ele. Eu quero que ele assista esse vídeo, Renato. Eu quero que você, mano... Olha, eu quero que você pague por tudo que você fez. Mano, jogou o chevetinho. Mano, zoou meu tênis, pegou sem permissão, tá ligado? Eu quero, mano, que você pague por tudo que você fez com esse tênis. Tá bacana no microondas, no liquidificador. Eu vou pedir esse tênis, eu vou comprar uma bomba viva. Eu vou comprar uma motosserra, pra passar uma motosserra mesmo. Mano, deixa nos comentários aí, porque realmente, mano, eu vou destruir esse tênis. Não vai ter conserto mais esse tênis aqui. Esse tênis aqui já era. Não vai me falar que esse tênis é Jordan, bababá, bababá. Não, esse tênis aqui é do Renato, não é do Jordan. Do Jordan, ele tá usando dele. Esse tênis é do Renato e eu quero que o Renato vá pra... Olha, ele arrumou treta comigo, agora aguenta. E aí E aí E aí E aí E aí Amém.